A cirurgia do nariz ficou perfeita, mano. Ficou. Era muito diferente do seu nariz? Uhum. Você não curtia? Não. Era o meu... Como que fala? Eu sempre fui assim, muito... Ai, eu sou mais eu, eu sou bonita pra caramba. Mas o meu nariz não. Ele me deixava insegura. Era a minha insegurança, o meu nariz. Tipo assim, pra tirar fotos e falar, ai, esse meu nariz e tal, eu não gosto. Não combina com o meu rosto. Não combina com o meu rosto, isso. Não combinava, porque ele era muito largo, assim. Enfim, ai, lá na fazenda, eu lembro que eu briguei com o Mariano. Ele fez uma piada com o meu nariz, eu comecei a chorar. Sério? Ai, ele, nossa, desculpa. Eu falei, não, meu ponto fraco, não tem como, nananã. Ai, eu saí do programa, fiz a cirurgia, porque daí, um dos meus... Gaúcha, daí, né? Falando. O médico que eu sempre sonhei em fazer a cirurgia, me mandou mensagem, perguntando se... Se ele quisesse, ele tava aí, entendeu? Ai, eu falei, perfeito, é isso. Aí, eu saí, esperei um tempo, na fila, né? Porque tem fila, aí fiz. Nossa, eu não sabia. Mais três meses. Mas é um arregaço, né? Também o nariz fica roxão, não fica? Até que eu não fiquei tanto, não. Só esse lado aqui ficou um pouco mais roxo. Mas a pior parte pra mim foi a costela. Nossa, eu lembro que eu fui espirrar. Na semana que eu tinha operado, eu tinha que espirrar com a boca. Espirraram com a boca? Já, deve ser estranho. Nossa, tipo, veio o espirro, aí eu... Só que eu esqueci que tinha que espirrar com a boca, eu segurei o espirro. Aí, tipo, que negócio, assim... Parece que vai estourar os pontos. Parece que ia, sei lá, quebrar com a célula. Eu sei que isso saia lágrima do meu olho. Nossa, mano. Mas eu morro de medo de cirurgia, cara. Mas não tenho vontade de nenhuma outra cirurgia, não. Não tenho. Eu morro de medo. Morro de medo, sim. Eu tenho que fazer uma de desvio de septo. Mas essa não é muita coisa. Então, pra você ver, é uma simples que eu morro de medo. Eu tenho que, sei lá, acho que tirar as amígdalas. Porque a minha... Mano, tomar água gelada, minha garganta já dói. Eu não tenho medo, mano. Fazer uma cirurgia aí, tomar cirurgia não. Mas você fez acordada? Porque eu já vi umas cirurgias que o cara fica batendo na pessoa e tá acordado. Quebrando o osso. Ah, não. Meu nariz, ele foi aberto tudo, né? Foi aí. Aí foram cinco horas de cirurgia, anestesia geral. Mas foi... O pessoal fala que anestesia geral é mó sonor gostoso. Que você acorda, você, tipo... Parece que passou pouco tempo. Então, eu tinha medo de fazer cirurgia. Eu não fazia por causa da anestesia. Porque você pode não voltar mais, né? Então, esse é o meu medo. Então, mas a anestesia tá com você ali, cinco horas. Mas o meu medo era não acordar. Não acordar. E eu só ficava falando assim... Moça, eu não vou mais acordar, eu não vou mais acordar. E ele só aqui, ó. Metendo anestesia... Aí eu acordei depois com a médica. Parecia que você tinha, tipo assim... Fechei o olho e abri, sabe? Mas foram cinco horas. Essa sensação? Foi, tipo assim... Fechei e acordei. Mas você acordou relaxado ou acordou tenso? Ah, eu acordei na morfina, né? Então eu tava de boa. Sem sentir nada. Mano, mas essa sensação deve ser uma delícia, mano. Você, tipo assim, ó... Cinco horas, você parece só abrir o olho e voltar. É, é tipo isso. Você fechou e abriu. Voltou de nariz novo. Mas depois que começa a escada, já não fica coçando, mano. Não dá agonia. Muito, muito. Aí não consegue coçar porque ainda dói, né? Aí coça, quer coçar dentro. É uma coceira lá dentro. Não pode esfregar o nariz. É estranho. Mas assim, é rápido. É, porque é bom falar disso. Tem muita gente que sonha em fazer cirurgia no nariz. Eu fiz, não foi por causa de comentários das outras pessoas. Eu fiz porque era o meu sonho. Eu queria. Desde sempre? Sempre. Desde, sei lá, desde que eu tinha o meu nariz, né? Ou seja, desde sempre. Desde quando eu nasci. Desde quando eu nasci. Eu era uma criança só dava, ah, vou pirar o nariz. Não, mas de verdade, eu fiz porque eu queria. Não foi porque, ah, que nem os comentários, né? Ah, porque indústria da beleza, porque não sei o quê, os padrões. Não, é porque eu quis. Era uma vontade minha. Até porque eu nunca mexi em nada no meu corpo, a não ser o meu nariz. Então, vontade própria, quem tiver esse sonho, liga o fã, nasci para o povo e faz. É caro? Acho que você não fez na... foi permuta? A mão dele, mas o resto eu paguei. Ah, boa. Hospital, anestesista, deu uns 13, 14. Fora a mão dele, porque a mão dele deve ser uns... bastante, gente. É caro. O doutor Frederico é foda. Ele fez o nariz de uma galera, sei lá, Kevin, Fly, Mirella. Ele fez o nariz de um povo aí. Não, ele é foda então, hein, mano? Porque o nariz dessa rapazada tá bonitinho. É, não, ele é muito bom. E é foda o nariz que ele muda o rosto pra caralho, né? Tipo, quando você faz uma cirurgia, eu já vi pessoas que fizeram cirurgia e dizem, cara, muda muito a afeição da pessoa, mano. Parece que é outra pessoa, né? Eu não tô outra pessoa, assim, mas... As pessoas falavam assim, nossa, mas o que você vai fazer? Esse nariz é bonito. E depois que eu fiz, nossa, realmente, hein? Caraca, eu nunca tinha percebido. Esse nariz era feio pra porra. Coitada, mano. Mas eu acho que o comentário que as pessoas, quando olhavam você com o seu nariz anterior, antigo, anterior é fora, parece que ela tirou e trocou. Tipo, mas eu me sinto como se tivesse feito isso. É, foi isso. Tirado e colocado o outro. Com o seu nariz anterior, eu acho que, mano, é zoada a pessoa que chega em você. O que você acha? Ah, é feio. Não, não tem que falar isso. Não, primeiro que eu nem pergunto o que a pessoa acha, né? Mas, tipo, caso você perguntasse, eu acho que a pessoa tem que falar, mano, no máximo, mano, se você tá descontente, não pode você fazer a parada. Aí depois que você fez, aí tem que elogiar pra caramba o novo. Fala, mano, do caralho ficou fora. É muito feio, né? A pessoa faz alguma coisa, nossa, nem precisava. Ou, nossa, por que você fez isso? Cala a porra da boca, que ninguém pediu sua opinião. Exato, porque querendo ou não, você... É, mano, é um bagulho de insegurança, então você tá toda apreensiva também. Tipo, mano, eu posso ficar muito mais linda, vou me achar muito mais linda, mas e se eu cagar? Com o meu nariz, cara. Não, então... É isso que eu vinha te perguntando. O que acontece, vamos falar sobre... Nem sei se eu podia... Ah, gente, tá tudo bem, a história já foi perfeita e meu nariz é lindo. Mas as únicas pessoas que eu perguntei, o que vocês acham, foi pra minha equipe. O que vocês acham? Vou operar, quero operar. Sei lá, quero operar final do mês, tá? Certo. Não, não tem como. Não, não, não. Eu falei, não, tem. Já marquei, eu vou operar. Tá marcado. Não, mas não tem como, tem um monte de compromisso. Ué, é dia. Eu quero realizar um sonho. Sim. Beleza. Perguntar pro meu advogado. Mandei o contrato, porque ele mandou um contrato pra você, né? E aí, vou operar, dar uma lida aí nesse contrato, ver se tá tudo ok pra eu assinar. Com o médico o contrato. Não, você não vai operar. Tipo, você leu o contrato? Eu falei, eu li. Você tá assinando que você está ciente de que pode dar erro. Isso em qualquer cirurgia. Que você tem... Nossa, sem o risco, né? Tem o risco. Eu falei, não, e você não pode falar mal, senão a multa é tanto. Eu falei, eu vou operar, eu vou assinar. Aí, eu fui lá e assinei. Ele falou, você assinou? Eu falei, eu assinei. Aí, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, assim, não tive medo. O meu único medo, eu tava muito confiante de que o médico era muito incrível e ia dar tudo certo. Porque eu pesquisei ele há muito tempo, né? A importância de um profissional foda também. Eu já tinha feito consulta com vários outros médicos. Aí, eu fui lá, fiz, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, assim, tudo que eu vou assinar, eu pergunto pro meu advogado. Se ele fala que não, eu não faço. Já deixei vários projetos por conta de contrato. Mas, a cirurgia, eu falei, foda-se, eu vou fazer. Ah, mas é uma vontade tua, porra. As pessoas falam, não faz. Eu falei, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E fiz. Ô, Gabs. Vontade sua. E fiz no momento certo, viu? Agora, a gente até fala, caraca, você fez o momento perfeito. Porque agora, que meio, não sei se já acabou a pandemia, mas meio que sim, né? Nunca sei se não, se não. Ah, acho que tá flexibilizando. Tá flexibilizando. E a agenda tá como? Tá impossível. Então, eu fiz no momento sério. Senão, não ia fazer tão cedo. Nossa, é verdade. Porque agora você deve estar um milhão, né? Exatamente. 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 Obrigado.